Eu acho que a questão fundamental nesse momento de repensar o SUS, como diria, é pensar que o SUS tem até uma limitação dada pela lógica do republicanismo e pelos direitos republicanos. E também o SUS tem uma limitação dada pela forma que, como se organiza o Estado, a ação do Estado, que é uma ação vertical e que tem um caráter autoritário intrínseco na organização dos processos de gestão. E também na relação do limito do republicanismo entre o que nós chamamos o público e o privado com prevalência do privado. Então, claro, nessa perspectiva, repensar o SUS significa também avançar no contexto do que eu chamo de pós-republicanismo, da incorporação de novos direitos sociais, novos direitos à vida. Porque os direitos republicanos tradicionais são vinculados com a questão dos direitos civis, direitos à mobilização, direitos políticos, capacidade de articulação, de organização partidária, direitos econômicos ao trabalho, direitos sociais em geral e, mais recentemente, direitos ambientais. Nós estamos trabalhando com a perspectiva de como construir direitos para populações que não estão incluídas dentro do que a gente chama de trabalhador salariado formal. Que essa é a matriz da construção do republicanismo nos estados europeus. Dentro dessas sociedades pós-colonias periféricas, a construção de um novo sistema de direito, que eu chamo de pós-republicano, deve contemplar, sobretudo, o direito à vida. Repensar as práticas. Não somente as práticas do fazer cotidiano, sua autorresponsabilidade na construção dos sistemas sociais, familiar, político, mas as práticas do pensar, do ressignificar a sua forma de olhar o mundo. E, como dentro dessa ressignificação, você coloca o seu corpo como um sistema complexo de organização de sua presença no mundo. Penso que isso é uma tarefa fundamental, essa liberação das subjetividades emergentes, subjetividades saudáveis, para resgatar aquilo que foi mutilado pela sociedade baseada na objetivação do conhecimento técnico e científico.